Aô seguidores, tudo bem com vocês? Espero que sim, bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Se você é novo aqui no canal, peço que se inscreva, ative o sininho de notificações, deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo. Vem comigo gente, eu exclusivamente vou colocar aqui um vídeo para vocês sobre a Bia Michele, que acabou divulgando aí nas suas redes sociais sobre o fim do relacionamento com o MC Gui. Então já vai se inscrevendo, já vai compartilhando esse vídeo, quero ver o seu comentário aqui, beleza pessoal? Então, o MC Gui e a Bia Michele não estão mais juntos, a bailarina não suportou ver o comportamento do funkeiro dentro de A Fazenda 2021 e decidiu colocar um ponto final no seu noivado aí gente, acarretou aí no final dele. A culpa, o MC Gui disse que foi da Aline Mineiro, mas a culpa foi dos dois aí que deixou esta relação de amizades ir além do permitido, né? Não tinha nada que compartilhar a Edredon, aquela intimidade toda ali, né gente? Até o cara ficou, né? Armado aí, né? Armado até os dentes, enfim, acho que vocês estão me entendendo, né? Ao abraçar ela ali, ele ficou armado, viu? Ficou, literalmente, bom, dispensa os comentários aí gente. Agora, confira o vídeo logo a seguir, beleza? Valeu e até a próxima. Estou aqui para conversar um pouquinho, eu estava gravando, parei. Sei que vocês estavam esperando e também sei que eu devo essa satisfação para vocês por toda a exposição que o meu relacionamento foi de uns dias para cá. Eu esperei esse tempo, principalmente porque eu acho que foi a maneira mais racional e sensata que eu tive, porque o Guilherme precisava ter ciência de tudo o que estava acontecendo aqui fora. Eu precisava ter uma conversa com ele antes de qualquer coisa e também, claro, para eu tirar esse tempo para mim e pensar sobre tudo. A gente decidiu, foi uma decisão de ambas as partes, terminar o nosso noivado e não vai ser fácil, mas eu priorizo sempre a minha paz. Sei que isso é o melhor para mim e eu quero sempre, gente, de verdade, trazer para vocês, independente do que eu esteja passando ou não, a minha luz, a minha alegria sempre. Bom, e é isso, eu desejo tudo de melhor para ele, de verdade, sempre vou desejar e vida que segue, assunto encerrado, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo.